Eu não sei se vocês já estão sabendo, mas a história do Lula livre não está longe de ocorrer não, porque a maneira como as coisas se desenvolveram esses dias mostram que a justiça está propensa a considerar que o Lula vai poder, sim, num prazo menor do que você imagina, fazer aquela transição para a pena do regime semiaberto. O regime semiaberto, no caso, é Lula trabalhar de dia e voltar de noite para a prisão. Bem, a defesa está insistindo em ampliar esse regime para o regime de prisão domiciliar. Então, o Lula ficaria restrito à sua casa e sob aquelas circunstâncias da prisão domiciliar. Seja qual for a saída, gente, o que está se configurando aí é a possibilidade de Lula estar em contato com a imprensa, estar em contato com a população, estar em contato com correligionários de uma maneira que ninguém contava seriamente até pouco tempo. Agora, imagine esta situação acoplada a outras duas. Primeiro, de um lado, Ciro Gomes peregrinando pelo Brasil. De outro lado, o Haddad vai criar agora um programa, um canal para ele entrevistar pessoas. E aí, esse terceiro polo é Lula falando pelos cotovelos. Normal? Nada normal nisso por quê, gente? Porque o governo não tem absolutamente nada para oferecer para o início do segundo semestre. O desemprego continua aumentando. A recessão econômica é hoje um quadro real. O parque industrial brasileiro está regredindo em velocidade enorme. O governo continua cortando gastos e agora vai cortar o concurso para o funcionalismo, o que vai fazer com que o Estado não consiga dar conta daquilo que ele sempre deu. E olha que o Estado brasileiro já está enxuto demais. E o governo corta bolsas de pesquisa, o que vai fazer com que a pós-graduação pare de alimentar o setor industrial, o setor urbano e o setor de serviços. Sem contar o setor médico. Bem, neste quadro, não é preciso dizer para vocês que é quase uma bandeja do Bolsonaro oferecida para o Lula como se fosse uma recepção de honra para o Lula. Lula, já que você saiu da prisão, nós viemos pedir desculpas e oferecemos para você o caos que nós produzimos em seis meses. E agora você na oposição deleite-se e Lula vai se deleitar. Não tem outra saída, né? Não vai nem ser preciso criticar muito. Basta ir em tal lugar, olhar para as pessoas e falar assim, o que aconteceu aqui? O que aconteceu ali? O que aconteceu acolá? Pronto. Pronto. Está todo mundo insatisfeito. Só está satisfeito aquelas pessoas que absolutamente não tem nada a ver com a pobreza nem com a classe média e os fanáticos ideologizados que não sabem o que está acontecendo. Não vai terminar bem para o governo tudo isso. Principalmente porque o governo continua insistindo na ideia da tapeação. Eu nunca vi uma figura mais tapeadora, mais picareta no mundo da economia que esse Paulo Guedes. Ele teve a bárbara coragem de hoje dizer que os juros no Brasil são altos mesmo e que a rentabilidade dos bancos é de fato excessiva. Cara de pau. Porque, sabe o que ele diz? Tudo isso ocorre porque está tudo em oligopólio no Brasil. Tem bancos, poucos bancos. Então não tem concorrência. E aí em seguida, ele iguala essa mesma medida para com outros setores. Por exemplo, a Petrobras. Entendeu? Ou seja, uma coisa é a Petrobras, outra coisa são os bancos. A Petrobras é estatal. Os bancos não são estatais. Ele confunde tudo. Para quê? Para dizer que o bom é o liberalismo com concorrência de tudo. Bom, se é para ter concorrência, então por que os próprios bancos não têm concorrência? Tanto faz você ter dois, dez ou vinte bancos, se o enxugamento do caixa dos bancos, feito pelo Banco Central, continuar. Tem dois bancos, eu enxugo. Tem dez, eu enxugo. Tem vinte, eu enxugo. E com isso vou ampliando a minha dívida. É isso que está sendo feito. Então não é a questão de mais concorrência ou menos concorrência. Isso é uma outra questão. É claro que é preciso ter concorrência bancária. Mas nós estamos vivendo uma crise, não por conta da falta de concorrência. Nós estamos vivendo uma crise porque houve uma privatização do Estado. Os bancos se apoderaram do Estado brasileiro. E todas as vezes que se tira dinheiro da Previdência através da DRU, esse dinheiro não vai para investimentos. Ele vai simplesmente para pagar a dívida. E agora há pouco eu estava vendo a televisão, está lá de novo, né? A televisão insistindo que a carga tributária sobre produtos é grande no Brasil. Mas ela não fala sobre o fato de que essa carga tributária, que é grande, uma parte dela vai para a Previdência. E por isso a Previdência não tem dívida. E quando se tira dinheiro da Previdência para pagar, é para pagar a dívida com os bancos. Feita pelo quê? Pela política monetária do governo. Então, o que eu estou dizendo é que ele é um picareta porque é sempre meia-verdade. Ele nunca conta a verdade toda. Sempre ele tem uma saída que você fala, ah, agora ele falou uma coisa interessante. E logo em seguida você vê que ele omitiu três ou quatro. Então, é um grande de um picareta. É um grande de um picareta. Nós temos que botar uma coisa na cabeça que parece que as pessoas não conseguiram ainda absorver. A vida do capitalismo hoje, no mundo todo, ela não é a do capitalismo produtivo, é a do capitalismo improdutivo. Quer dizer, o setor financeiro público, ele não só dominou o capitalismo, como ele é o elemento que dá a lógica para todo o resto. Não é mais a produção que dá a lógica. É o setor financeiro que dá a lógica. Desse modo, ele é um, digamos assim, ele é um capitalismo voraz em todo o mundo. Agora, acontece que no Brasil, dado a baixa de industrialização no Brasil, dado o nosso regresso, dado o nosso parque industrial está começando a se diminuir demais, vai sobrando como capitalismo no Brasil apenas o capitalismo financeiro. Então, cria uma distorção em relação ao mundo. Porque o mundo vive a hegemonia do capital financeiro sobre o capital produtivo. E o Brasil vive o quê? Vive a presença do capital financeiro sem a contrapartida do capital produtivo. Quais as empresas que estão funcionando nesse país? Todas elas estão funcionando, perdendo espaço. E aí você vai procurar e ver, saber o que acontece com os proprietários. Eles viraram acionistas e esses acionistas empregam o dinheiro na bolsa, em ações que se valorizam. E quando eles investem na própria empresa, não é para o setor produtivo da empresa, mas sim para comprar ações da própria empresa, para que ela apareça na bolsa tendo valor. Então, nós estamos numa situação que é bem pior do que a dos outros países capitalistas, desenvolvidos ou não desenvolvidos, porque nós estamos já há mais de duas décadas, com o nosso capital produtivo sendo minguado. e o nosso parque industrial sendo encolhido. E aí você fala, ah, mas é o Estado cresceu. O Estado não cresceu. Porque se você for ver, o Estado também encolheu. Nós estamos com 12% dos trabalhadores, como trabalhadores do serviço público. Ou seja, falta mão de obra para o serviço público também, para atender as pessoas. O Brasil está entrando por um colapso, exatamente porque nós até agora não pusemos um mínimo de política que jogue dinheiro na mão das famílias. Que é a solução de todos os países, de todos os lugares, independente do regime, gente. Pode ser um semissocialismo, pode ser um... Não importa. A economia é funcional quando ela joga dinheiro para as famílias. Não jogou dinheiro para as famílias, o miúdo das cidades não funciona. Não funcionando o comércio das cidades, as pequenas indústrias da cidade, não se tem o cotidiano da economia do país funcionando. E aí, quando o governo vai arrecadar os impostos, ele não encontra nada. Não encontrando nada, ele não tem poupança. E aí, todas as vezes que ele quer emprestar para fazer qualquer coisa, os juros que cobram dele é muito alto, porque o país está parado. E aí o cara sempre falar, investir naquele país ou emprestar para aquele país, não dá. Então mete um juro alto. Qualquer banqueiro faz isso. Então veja como que nós estamos girando, 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 num círculo completamente louco, irracional. E o Paulo Guedes no centro desse círculo, mentindo, mentindo, escamoteando, e nos levando para uma situação que vai certamente ser a fatia do pudim para o Lula. O problema todo, gente, é que se isso demorar, nós podemos sair tão esfolados, mas tão esfolados dessa situação, que nós não saberemos por onde começar a recuperar a desgraça que nos abateu nesses anos. da minha parte eu não vou ficar esperando. Eu estou todos os dias aqui trabalhando para que a gente crie massa crítica, para não se deixar pegar pelas mentiras. passam o vídeo para frente, dá like, pede para as pessoas se inscreverem no canal e você mesmo se inscreva. Tá? Daqui a pouco eu volto.